E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É terça-feira de sol. E que sol bonito, hein? Depois de alguma névoa no amanhecer em alguns lugares, o sol desponta, ilumina e aquece um pouco mais. Esquentando o dia a dia. 26 graus são esperados no litoral hoje à tarde, na capital também. E no interior do estado já chegaremos aos 28, 29 graus em várias cidades. Tempo de sol e rapidamente o aquecimento. Só que depois do pôr do sol, esse calorzinho da tarde se desprende na atmosfera com o céu claro. Ele vai embora. Não tem nuvens, não tem cobertura. E aí vem o frio. Frio que vai determinar ainda agasalhos e cobertores durante as noites e madrugadas dos próximos dias. Embora esteja esquentando a cada dia. Nada de chuva por enquanto. Só lá para o fim de semana, entre sábado e domingo, uma frente fria que deve passar pelo Oceano Atlântico vai trazer alguma instabilidade para o litoral e áreas de chuva podem se formar também sobre o interior paulista. Mas a semana como um todo, de muito sol. Homem do Tempo Homem do Tempo Obrigado.